O meio de semana será de decisão para as equipes de Natal. Tanto a ABC quanto a América dão uma pausa no Campeonato Estadual e focam suas atenções para a Copa do Brasil. O ABC visita nesta quarta-feira o Tum Tum do Maranhão em jogo que vai acontecer lá em São Luís às 19h. Já o América de Natal enfrenta o Iguatu no interior do Ceará na quinta-feira às 19h15. Ao longo dos últimos anos, com a mudança de regulamento, a Copa do Brasil se tornou um atrativo ainda maior para várias equipes do futebol brasileiro. Claro, os títulos nas últimas temporadas têm ficado com as equipes ali do Eixo, Rio-São Paulo, as equipes do Sul e do Sudeste. Então, para as equipes aqui do Nordeste, tem um interesse maior na Copa do Brasil na questão financeira. Um valor monetário grande só pela participação e outro maior ainda se avançar da primeira, que é essa atual, para a segunda fase. Desta forma, ABC e América encaram esse confronto dos dois fora de casa, longe do Rio Grande do Norte, como uma forma de angariar fundos. Dá uma reforçada no caixa, principalmente visando a sequência da temporada 2023. O ABC vai disputar o Brasileirão Série B e o América vai disputar o Brasileirão Série C. Então, avançar de fase na Copa do Brasil significa não apenas uma vitória esportiva, mas também reforçar um pouco o caixa, melhorar as economias do clube para, quem sabe, contratar melhor e fazer novos investimentos ao longo de 2023. Por isso que esses jogos do meio de semana para ABC e América se tornam ainda mais importantes para além da questão esportiva. O ABC vem de derrota para o Potiguar no estádio Nogueirão em duelo do Vale do Pelo Estadual. Daqui de Mossoró, o time já partiu para o Maranhão para poupar tempo e também aproveitar a viagem. É tanto que o ABC jogou com a equipe alternativa contra o Potiguar já de olho nessa partida da Copa do Brasil. E o América vai ter uma baixa importante para o jogo no interior cearense. O Wallace Pernambucano, o principal atleta da equipe, um dos artilheiros do Brasil, sentiu um estiramento no joelho e está fora. O clube não estimou o tempo de recuperação, mas é uma baixa muito importante. Desta forma, nesta quarta e quinta, a ABC e América entram em campo pela Copa do Brasil, de olho não só na parte esportiva da classificação, mas também na premiação oferecida pela CBF. A CIDADE NO BRASIL